Olá, apaixonados por perfumes! Tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira e hoje trazendo um perfume também entre os novos aí da minha coleção, foi o quarto mais votado lá no grupo do Facebook da Casa Prada, é o Prada Lomi. Esse perfume é um chipré amadeirado, foi lançado em 2016 pela perfumista Daniela André. Bom gente, mostrando aqui rapidamente a caixa, achei a caixa muito grande em relação ao tamanho do frasco confesso que eu achei meio que um exagero aí nesse tamanho todo de caixa, principalmente quando você viaja compra o perfume fora e trazer uma caixa desse tamanho, ela ocupa muito espaço na bagagem. Vamos lá, a caixa toda preta, ela lembra um couro, né? Nós temos aqui embaixo o relevo, o nome do perfume Lomi Prada, tá? Aqui na frente com letras prateadas, aqui embaixo nós temos outras informações do perfume, assim como o Betcode. Essa é a caixa, passando diretamente para o frasco, bem pequeno, né? Se comparado ao tamanho da caixa. Gente, esse é o frasco, muito pesado e bem, bem bacana, assim, a pegada. Nós temos uma espécie de um couro aqui atrás, aqui na frente o nome também, em letras prateadas, a tampa também prateada. A tampa, ela fixa relativamente bem, mas assim, eu sugiro não segurar pela tampa, tendo em vista que o frasco vidro, ele é muito pesado. Bom, ele tem um líquido com uma coloração levemente verde, né? Aqui embaixo nós temos outras informações do perfume, juntamente com o seu Betcode. Bom, vou mostrar aqui o spray. O spray é bem bacana, distribui legal o perfume. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre as notas desse Pradalome. Como notas de topo, nós temos Neroli e pimenta. Como notas de coração, íris, âmbar, violeta e gerânio. E como notas de fundo, o patchouli ou oriza e o cedro. Bom, nessa abertura, gente, eu já sinto a Neroli bem presente. A nota de íris é bem discreta, ela começa a entrar após alguns minutos. Essa nota de íris, ela não me passa aquela sensação de maquiagem presente no Dior Home Intense, que eu adoro, perfume super elogiado. Mas assim, infelizmente, tem pessoas que deixam de adquirir o Dior Home Intense, justamente por causa da vibe, né? De maquiagem que a nota de íris passa. Bem diferente aqui nessa nota do Prada, né? Nessa formação, né? Nessa composição do Prada Lome. Bom, após mais ou menos uns 30 minutos, eu já começo a sentir as outras notas. E assim, entre as notas do perfume, as que mais eu sinto, além da íris, seria o âmbar e a violeta. A nota de violeta, uma deliciosa nota de violeta. Gosto muito de nota violeta. Tenho também, até tem a resenha no canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, pra que vocês possam estar acompanhando depois. Esse perfume, o First Instinct, da casa Abercrombie & Fitch. Ele tem também uma deliciosa nota de violeta. Sou apaixonado por essa nota. E depois você clica aí no link que tá aqui na descrição, pra você ver a resenha desse perfume da Abercrombie. Bom, gente, além dessa nota de âmbar, conforme eu falei, sinto bastante presente a nota de violeta. O que dizer desse perfume? Gente, ele tem o DNA dos perfumes da casa Prada, né? Aquela vibe atalcada, assabonetada. Só que nenhuma coisa bem intensa. Eu diria que é menos intensa do que nos outros perfumes da Prada. Como, por exemplo, o Infusion de Prada, o Prada Luna Extreme também, tem essa vibe mais forte. É como se tivesse uma leve vibe atalcada, essa abonetada, mas bem suave, se comparado aos outros perfumes da casa. De qualquer forma, ele passa também um pouco daquela sensação de banho tomado, sensação de limpeza, sensação de refrescância. A performance dele na minha pele, nessas vezes que eu usei, eu usei mais 6, 7 vezes, uma projeção, uma performance, eu diria, discreta. Ele projeta por uma hora e meia, e ele fixa em média 6 horas, às vezes passando um pouco mais, mas ficando assim, bem rente a pele. Bom, achei um perfume intimista, mas assim, não é porque o perfume é intimista que você não vai ser notado. Durante a projeção desse perfume, com certeza você será notado a uma certa distância. Ele não é uma bomba de projeção, mas as pessoas que estiverem próximas a você, naquela primeira parte da projeção, vão conseguir sentir bem esse perfume e com certeza você será elogiado. É uma opção boa para trabalho, pro dia a dia, porém com temperaturas mais amenas. Essa fragrância, assim como os perfumes da Prada de uma maneira geral, é chique, é requintada. A Prada, ela caprichou, né, como vocês podem ver, na embalagem. Só que assim, eu acho que ficou devendo, a Casa Prada ainda está devendo, como eu posso dizer, um perfume, como eu diria, mais ousado, com uma identidade mais complexa. Eu confesso assim, que pelas propagandas, eu esperava também um pouco mais desse perfume, mas assim, ele está longe de ser um perfume ruim, está longe de ser um perfume que eu vou me desapegar. Assim, vou estar usando outras vezes, vou estar dando mais oportunidades. Gostei do perfume, eu só não achei nada assim de tão excepcional. De qualquer forma, ele é uma boa opção para quem busca um perfume refinado, um perfume classudo, podendo usar com uma roupa, uma camisa social, camisa de botão, de repente um blazer. É bacana estar usando esse perfume. Bom, essa foi a minha breve resenha do Prada Lome, espero que vocês tenham gostado. Queria convidar vocês para que vocês participem do meu grupo no Facebook, que se chama Perfume Todo Dia. Esse grupo recentemente, agora, começo de setembro, ele ultrapassou a marca dos 5 mil membros. E eu conto aí com a participação de vocês, vocês compartilhando o link do grupo, trazendo novos amigos apaixonados, para a gente crescer essa comunidade de apaixonados por perfumes aí no Facebook. Tem tantos outros grupos bacana, tem o grupo aí Chonados por Perfumes, do meu amigo aí, irmão Júnior Barreiros. Queria também mandar um forte abraço para ele, parabenizá-lo pelo sucesso do canal Júnior Barreiros, pelo crescimento do grupo Chonados por Perfumes. Quero dizer aí para o Júnior Barreiros, para que ele não ligue aí para essas coisas que estão sendo feitas com o nome dele. Na verdade, ele está ficando aí muito em evidência, porque o grupo dele está crescendo, o canal está crescendo, ele tem talento. Então, Júnior, tudo de bom para você, sucesso sempre, você merece, um cara humilde, um cara bacana, e que assim como eu, é apaixonado por perfume, e a gente vê credibilidade, sinceridade nos seus vídeos. Um grande abraço, meu irmão. Bom, gente, é isso. Quem gostou, curte, compartilha, não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.